Olá a todos, meu nome é Michele e eu sou do canal Tecendo Sonhos com Arte e hoje eu começo mais um vlog de produção e as cores escolhidas foram esse é o barbante do Bom nº 8, a cor dele é o Craft, olha só que lindo que ele é esse daqui gente é o laranja nº 8, esse é da marca do Bom e eu vou utilizar também esse mescladinho, se eu não me engano gente, é verde olivo o nome dele ele é do barbante Milano da Euro Roma e eu também vou utilizar esse mescladinho aqui de laranja com amarelo esse daqui já é da Barroco, a numeração dele é 9619 então são essas cores que eu vou utilizar, eu pretendo fazer tapetinhos simples gente tipo o mar, esses tapetinhos assim então vamos ver quantos tapetinhos eu vou conseguir fazer hoje eu tô numa correria aqui, eu acredito que apenas um, mas eu torço pra mais tapetinhos então vou começar a fazer eles, vou começar a fazer florzinhas já com as folhinhas e venho aqui mostrar pra vocês como que eles vão ficando, tá bom? então são essas cores aqui que eu vou utilizar primeiro então vou lá crochetar e já volto aqui com vocês já fiz as minhas flores e passei o verde em volta gente, eu tô confiante que eu vou conseguir fazer dois tapetes hoje não sei que hora que eu vou terminar, mas eu vou conseguir fazer pensamento positivo, né gente? Então vamos lá eu escolhi que eu realmente vou fazer o tapete mari faz tempo que eu não faço e eu só tenho um jogo de banheiro só a pronta entrega do tapete mari então eu vou fazer parzinhos, mas eu vendo individualmente sem problema se a pessoa quiser par, eu vendo par agora, gente, eu vou colocar o barbante craft eu já abri ele, já desembalei gente, ele é um pouco mais pro marrom aqui na imagem tá um pouco acinzentado, tá bom? então vou ó lá esse aqui é de dois quilos, número oito então agora eu vou passar esse craft em volta desses dois assim que eu passar eu venho mostrando pra vocês eu não sei qual o número de carreira que eu vou fazer mas assim que eu terminar eu venho mostrando pra vocês e conto certinho quantas carreiras que eu fiz, tá bom? eu acho que eu vou fazer o tapete mari clássico mesmo bem normalzinho como a videoaula lembrando que eu sempre deixo aqui embaixo na descrição a videoaula então vou lá crochetar e já volto aqui com vocês bom pessoal, eu estou vencendo meu tapete olha só o tamanho que já tá os dois apesar que agora já é quatro e meia mas olha só quanto que eu conseguia fazer apesar da correria que tá indo bom gente, num tempo normal eu já teria acabado esses dois tapetes mas aqui a gente tá com uma correria na loja graças a Deus, então tá devagar então meu tapete tá vinte e cinco por quarenta e três de comprimento já tá um tapete num tamanho bom agora eu vou colocar o laranja gente, eu não vou nem mostrar pra vocês o cone do marrom porque eu abri um novo de dois quilos então dá nem pra ver diferença por enquanto, tá bom? então eu fiz um, dois, três, quatro, cinco carreiras nos dois tapetes olha, cinco carreirinhas igualzinho então agora eu vou passar o laranja em volta dele e eu acredito que vai dar um charme bem especial porque vai combinar com a flor de dentro, né? que também é laranja e amarelo marrom combina super com laranja então eu vou fazer agora um bico laranja até agora eu segui certinho a videoaula gente, agora eu não sei se eu vou seguir mais a videoaula eu vou continuar com o modelo Mari mas eu vou trocar o bico, tá bom? então eu vou pegar o laranja pra mostrar pra vocês então eu vou utilizar esse laranja aqui agora pra terminar os dois tapetes e fazer um bico bem bonito aí eu venho aqui mostrando pra vocês como que está ficando, tá bom? então eu vou lá crochetar e volto aqui com vocês mais tarde porque se tudo der certo, hoje ainda eu termino pra postar esse vídeo amanhã pra vocês então eu vou lá fazer e já volto já terminei o meu tapete gente, eu falei que ia terminar só com o laranja eu não terminei só com o laranja eu fiz um outro detalhe deixa eu mostrar pra vocês aqui de cima olha só que lindo que ficou esse tapete agora eu vou mostrar bem de pertinho pra ver como que eu fiz ele, tá bom? então esse aqui é o modelo Mari mesmo lembrando que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, tá bom? então eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco carreiras na cor craft depois eu fiz uma, duas, três carreiras na cor laranja depois eu fiz uma carreira toda em ponto fechado na cor craft acho que eu falei que ia fazer toda laranja e não fiz aqui eu fiz um bico rendado, gente aquele bem simplesinho e eu vou dar videoaula dele, tá bom? tem muita gente pedindo aí eu vou gravar aqui no canal não sei se em janeiro ou em fevereiro mas eu vou gravar uma sequência de videoaulas de bicos de tapete que a gente pode colocar em qualquer tapete, tá bom? então tá aqui o meu tapete não consegui terminar tudo ontem, gente hoje já é um novo dia confesso pra vocês deixa eu colocar a fita aqui medir certinho pra mostrar pra vocês peraí já posicionei a minha fita lá no comecinho até aqui então ele ficou com 73 centímetros por 52 centímetros então ficou um tapetão esse tapete aqui, gente eu vou vender ele a R$35,90 e eu não consegui terminar o outro vou pegar pra mostrar pra vocês eu coloquei aqui por cima mesmo, gente olha só não deu pra terminar eu fiz até aqui, ó terceira carreira, tá vendo? uma, duas, três agora falta só uma carreira de ponto alto e depois fazer o meu bico aí esse tapete está pronto terminado então é isso, gente e eu vou ontem quem não viu, gente veio meus vlogs eu ensinei a fazer o pipoca e teve uma dúvida então hoje lá no Instagram eu vou aproveitar esse tapete aqui e vou regravar bem devagarzinho explicando certinho o ponto pipoca, tá bom? então quem não me segue vou deixar aqui embaixo é escrito meu Instagram então muito obrigada a todos que ficaram até aqui comigo aproveita e se inscreva aqui no canal nosso canal é repleto de vlog de crochê comprinho de barbante e algumas dicas, tá bom? um beijão a todos e tchau, tchau